Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Boa noite! Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na OPA. Hoje eu vou ensinar a trabalhar tulipas e beija-flor. Me diz aí como é que tá a imagem, o som, se tá bacana, ok? Aí, tendo o feedback de vocês, a gente começa o projeto. Vamos lá, o pessoal aqui é a nossa turma, né? A gente pode formar um grupo aí, o que vocês acham, hein? É o grupo já de sempre, ó. Já é um grupo! A Gil, você que ganhou, Kátia Gaievski, Leodeana, Ana Maria, Ângel, Adriana Brito, Dolores Latari... Nossa, corre rápido aqui, hein, Tiago? A letra é dinâmica! Tem que ser rápida aí, senão se perde, hein? Jô Nogueira, Regina Cruz, Adriana Brito, Paulinha Viana, Mônica Carneiro, Amigas de Arte Ateliê, Jânia Kátia Pires, Mônica Carneiro... Ih, eu tô já! Ah, é o Francisca! Oi, Fran! Thelma Mello, Patrícia Tavares, Dolores Latari, Leila Sone, Bárbara, Bárbara Falcão, Rita Scheffler, Valéria Caetano... Ai, gente, obrigada, hein? E ninguém falou aqui se tá bom o som e a imagem, né, Hiro? Então deve tá bom, né? Alguns respondeu, tá ótimo, tá ótimo, alguns chegou a responder, sim. Gente, fala de onde vocês estão assistindo, tá? É legal saber também. Então, vamos lá, bora lá começar a pintar, que hoje vamos jantar, né? Vamos jantar cedo. Antes de mais nada, pessoal, compartilha e deixa o coraçãozinho pra gente aí. Ah, é verdade. Gente, compartilha pra esse vídeo alcançar mais pessoas. Se vocês gostarem do vídeo, vocês vão curtir. Não esquece que lá no canal, no YouTube, no canal da Opa, todas as lives estão indo lá pro canal da Opa. Então vocês vão poder assistir depois com calma, vai ficar facinho pra localizar, tá bom? Bom, então esse aqui é o projeto que nós vamos fazer hoje, é uma bandejinha. Pode passar aqui pra mesa, Hiro. Ah, pessoal, o link pro sorteio do kit, hoje é um kit, tá? Tá fixado aí na base dos comentários, tá bom? Mesmo esquema, clica no link, clica em participar e não esqueçam de compartilhar também. É isso aí. Ó, eu vou fazer a demonstração aqui de como trabalhar esse falso nó de madeira, tá? Eu vou usar o Off-White da Glitter, esse aqui é PVA. Como a gente não vai trabalhar com decopagem, pode usar a PVA na base da madeira, tá? Pessoal, vai deixando dicas, sugestões também de extensas que vocês querem, modelos de papéis que vocês querem, tá bom? A gente pode não ler aqui na live, mas temos pessoas atentas aí às mensagens pra passar tudo pra gente também, tá bom? Isso aí. Cadê meu paninho que eu tava aqui? Bom, ó, coloca a tinta diretamente sobre a madeira, eu vou usar um pincel de cerdas, esse aqui é o 45622, distribui a tinta, forra a mesa, tá? Pra não sujar. Distribui, mas não precisa alisar, tá? É só preencher os espaços, eu tô com essa frescura aqui que eu não tô querendo sujar minha mesa, mas acho melhor sujar e depois limpar, viu? Ó, não alisa. Hoje não tá aquele calorzão, então a tinta não seca tão rápido, mas dependendo do local que você estiver, faz isso aqui, ó, liga no modo ataque, aplica rapidinho, e aí depois você vem com uma esponja, porque senão a tinta seca, aí você não consegue tirar. Aí vamos pro movimento. Eu faço isso aqui, ó. Lembra muito casca de cebola. Então eu faço essa curva, depois eu repito por dentro e por fora. Agora eu vou no sentido contrário. Preenche por dentro e por fora. Anuar, Mayumi, saludando-te. Anuar! Olá, Anuar! Tudo bem? Anuar é o nosso parceirão lá do México. Ele distribui nossos produtos no México. Distribui os produtos da OPA no México. Então, depois de fazer isso, é só aguardar secar, tá bom? Quando eu sequei, ele acabou aparecendo um pouquinho mais a cor do fundo. Aí o que eu fiz? Deixei, peguei a mesma cor, passei uma camada bem rápida, assim, e espalhei com um rolinho de espuma. Aí, ele vai ficar assim, ó. Vou pegar pra vocês verem. Regina Oliveira mandou já três mensagens falando que não tá conseguindo compartilhar. Tenta fechar o Facebook e abrir de novo, Regina. Pra gente aqui, deu pra compartilhar normal, tá? A gente fez o teste agora. A bandeja, ela é assim, ó. Essa, felizmente, ela tem um fundo solto. Então, essa base aqui, eu já preparei. Então, felizmente, ela tem um fundo solto. Mas aí, depois você tem que... Quando finalizar, fecha aqui esses grampinhos e dá uma reforçada aqui pra ele não escapar, tá? E eu vou colocar uma fita crepe embaixo pra ele não ficar escapando, não fugir. A Mônica já tá anotando aqui todas as sugestões. A Mônica tá atenta, hein? A Mônica tá aí, né? Mônica do Marcel, o Marcel da Mônica também tá aí. Acho que é mais Mônica do Marcel, hein? Ah, não. Marcel da Mônica? Marcel da Mônica. Marcel da Mônica. Gente, então, ó. A base, ela fica assim, ó. Dá pra ver. Ela fica aparecendo os veios, tá bom? Bom, primeiro, nós vamos começar por esse fundo. Tá vendo que esse fundo aqui, ele é todo manchadinho? Ele não é liso. Não parece que eu colei em papel o Scrap Decor aqui? Que a paleta de cores tá muito parecida, né? Com o do Scrap Decor. Coincidência, né, gente? Aqui, ó, nós vamos fazer essas manchas primeiro. Eu vou mostrar pra vocês a paleta de tinta. A MFG, né? Tá perguntando, essa técnica foi a que você usou na última live do MDF? Acho que é a dos nós de... Foi. Foi, né? Foi, sim. Mas você não tinha mostrado, né? É, que eu acabei esquecendo de mostrar, na verdade, né? Legal. Vou pegar meus pincéis e trazer pra cá. Olha só. Essas são as cores que eu vou usar. Então, verde oliva. Eu vou mostrar pra vocês também uma sugestão de uma das nossas parceiras. Pediu pra gente fazer mais ou menos, dar uma dica pra pintar tecido, tá? Das cores. Então, eu tenho aqui as tintas de tecido. Vou mostrar pra vocês a relação delas. Ó. Vermelho tomate não tem segredo, né? É um vermelho forte, vibrante, verde oliva, que em outras marcas pode ser que você encontre por verde musgo. Esse aqui é o amarelo primário, que você pode usar amarelo cadmio, às vezes é amarelo gema, mas é amarelo claro. É melhor claro porque você pode escurecer depois, tá? Esse aqui é o fende. Ele parece um concreto. Se você misturar verde, branco e preto, você chega bem pertinho dele, tá bom? A Andrea Paula, mãe, me tá perguntando onde eu acho pra comprar essa bandeja. Você lembra onde você comprou? Bandeja? Ih, eu não lembro. Faz tempo, né? Gente, faz tempo, faz tempo mesmo. Não lembro. Mas, pessoal, vocês estão assistindo aí, se alguém souber onde tem bandeja com fundo removível, pode indicar aqui nos comentários, tá? Legal. Aliás, os comentários aqui, ó, é de vocês, tá? Então, o lojista, se você tiver os produtos da Opa, os produtos que eu estiver utilizando aqui, pode fazer a... Ah, o Daniel tá aqui, ó. Tá aqui. Pode divulgar aqui, tá bom, gente? Esse espaço é de vocês. Azul petróleo. Ah, eu não tenho azul petróleo. Pega um azul forte. Se ele for muito escuro, você mistura com um pouco de branco e um pouquinho de preto. Você vai chegar nesse azul. É um azul acinzentado. Esse aqui é o verde esmeralda. O verde esmeralda é difícil fazer ele, tá? É mais fácil você ter o esmeralda e desdobrar pra todos os outros verdes. Marrom escuro. Marrom escuro dá pra fazer também, gente. Nossa. Mas não vale a pena, tá? Pega o marrom escuro e um branco. Aí, quem quer fazer pintura em tecido, ó, vai usar amarelo. Esse aqui é amarelo ouro. Ó, vermelho tomate. Esse aqui é o azul inverno. Tá vendo como é parecido? O marrom escuro, você pode usar o jacarandá misturado com um pouco de preto ou com um pouquinho de verde pântano, tá? Você vai conseguir um marrom bem parecido. Aqui, verde musgo, verde pistache, o branco, né? Ó, tá vendo? Esse aqui é o verde abacate, ó. Ele também é bem escurão. Também entra no lugar do esmeralda, no caso do tecido. Beleza? Então, vamos lá. A Jo, do Ponto da Arte, sempre assistindo a gente aqui, mandando beijos pra nós. Beijo, tudo bom? Um beijo. A Gorete falou que ela tem essa bandeja em Natal, hein? Tem. Pessoal de Natal, se quiser comprar a bandeja, com Gorete e Gurgel. Pessoal de Natal também, né? Pessoal de Natal tem a Gorete lá, né, pessoal? Vamos lá. Com Bé Leite. Tiago, estou assistindo todas as lives e você nunca lê minhas mensagens. Tá lido. Ai, tia. Tia, Tiagandu, tia. Só ela que vai entender. Fala de novo, tio. Ô, aqui, ô. Ô, Tiago. Meu Deus, tô igual a minha avó já. Tiagandu, tia. Ô, pessoal. Isso que o Tiago falou, tá vendo? Porque ele é japonês já, tá vendo? É um dialeto de Akinawa. Fiquei vermelha, né? A Tiagina não deve ter entendido, mas a Tiagina é quase brasileira já. Ó, então vamos lá. Eu vou usar duas cores aqui, que é o azul, esse azul petróleo e o fendi, tá? Então, a gente vai fazer uma mancha nesse fundo. Pessoal, se solta agora, tá? Ó. Ó, a Lucirene tá indicando uma peça de porcelanato pra você pintar. Peça de porcelanato? Porcelanato, é. Nossa, gente, vocês são amigos, hein? Tão deixando mais difícil pra você, hein? Porcelanato é muito liso. Ó. É desafio. Desafio. Tem água aqui. Eu misturei o azul petróleo. Em algumas áreas você pode deixar com mais fendi. Esse fendi aqui poderia ser o concreto, sabe? Alguma cor mais quente, um cimento. Aí, aqui tem um paninho que ele tá molhado. Eu hidratei ele, mas eu tirei o excesso. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Pra conseguir um padrão de mancha irregular. Mara Pereira. Mayumi, você costuma misturar tintas de marcas diferentes? Opa! Misturo sim. Misturo porque às vezes tem uma marca que tem uma cor que me agrada mais. Aí eu vou pra outra cor e tá na outra marca. Ó, Mayumi, tem um pessoal de Minas também lá de Rei das Caixas falando que ele não tem a bandeja, mas eles cortam, pegam encomenda pro pessoal. Então, Rei das Caixas também. E corta o fundo também, né? É, legal, legal. Sabe o que vocês podem fazer também? No caso, se tiver uma bandeja, pode... Uma bandeja já pronta, corta uma madeira na medida interna do fundo. Aí também fica bom, fica resistente. Gente, ó, o pessoal que faz por encomenda, talvez fique até mais resistente do que essa daqui, ó, tá? Ó, gente, essa daqui, ela é bonita de se ver, é fácil de pintar porque o fundo é removível, né? Mas a gente tem que dar uma reforçada aqui atrás pra não... Já pensou? Você vai lá com a visita, vai servir o café e ela vai pro chão? Só reforçar mais, tá? Aqui eu vou acelerar a secagem. Viram como é que ficou o padrão de manchas? Ó, eu gosto, fica bonito. Manchadinho assim, fica mais... Vai dar um efeito de papel. Papel vintage. E seca rápido porque a água tá bem diluída. Ó, a Jo do Ponto Dart falou que fez um workshop de tulipas com você. Oi? A Jo do Ponto Dart disse que fez um workshop de tulipas com você. Que legal. A Stella Steyer aqui com a gente também, tá perguntando, é tipo um aquarelado com uma esponja, acho que esse fundo, né? Isso. A Silvana Valle disse que tá na hora de já ver meus projetos também, tá querendo ver meus projetos na live também. Vamos lá, gente. Posta lá no hashtag Fiz com Opa. Aí fica fácil de visualizar. Então agora eu vou usar esse extenso aqui, ó. De tulipa. Thiago se mexe muito aí, Rira. É a raiva. Nós vamos usar esse extenso. Eu vou ensinar pra vocês duas flores. Uma amarela e uma branca, tá? Vamos lá. Posiciono aqui. Rira, se você quiser, pode até dar zoom, viu? A Lívia Fiorelli chegou aqui pra assistir com a gente. Aê, Lívia. Tudo bom? A Lucirelli tá falando aqui, esclarecendo do porcelanato. Não é pra fazer no porcelanato. É pra usar uma base de porcelanato pra não sujar a mesa. Ah, tá. Fica mais fácil de limpar. É mesmo, né? E fica bonito. Agora entendi. Também. Porque a base, ela é muito... O porcelanato é bem lisinho, né? A Estela Esther tá perguntando se tem um nome nessa técnica. Acho que é da do fundo, né? Do fundo? O nome? Não, gente. É num... Aquarelado? Não. Um fundo manchado? É a técnica da Mayumi. Tá bom, riram? Tá bom, né, gente? Dá pra enxergar bem, né? Vamos direto às cores, tá? Deixa eu pegar uns dois pincéis aqui. Oi, Fátima. Se a página não abrir, fecha e tenta de novo, tá? Tá funcionando. Vou até verificar aqui quantas pessoas já estão no sorteio, tá? Vou começar com amarelo. Já temos 341 pessoas no sorteio, tá? Fecha e tenta de novo, Fátima. Compartilha, turma. É, não esqueçam de compartilhar e deixar o coraçãozinho também. A gente tá carente nessa quarentena, né, Mayumi? Eu tô. Ó, amarelo. Você vai aplicar ali chapadinho mesmo. Eu vou pegar outro pincel agora. É melhor, né? Eu já vou fazer a base já da flor branca, tá, gente? Deixa eu pegar o branco também. Então, pra fazer o fundo da flor branca, eu vou usar uma mistura de branco, um pouquinho de verde, verde oliva. A Lauren tá querendo a blusa de presente, acho que é o avental, né? Ah, o avental. É que tá tudo preto, não tá dando pra enxergar. É. É o avental da outra. A gente pode colocar num sorteio próximo, né, o avental. É o aventalzinho. Então, tem ainda esse avental, Thiago? Tem ainda, tem que verificar, por isso que a gente deixa pra um próximo, vamos ver o histórico. Eu acho que não tem não, meu Thiago. Será? Eu vou misturar, turma, verde esmeralda com o verde oliva. Ó, esses dois, tá? Ah, a Gaevski aqui tá lembrando. Hoje é dia do abraço, mãe minha. Hoje é dia... Sintam-se abraçadas, gente. Um abraço pra todo mundo. Um abração pra todos vocês. O Daniel mandou muitos corações pra gente também. Ei, Daniel. Mas pra mim, ele escreveu Corações por Thiago. Ele tá me lembrando pra mim. Bom, aqui, então, eu vou pros caules. E sempre que eu faço o caule das flores, eu sempre dou minha esfumadinha um pouquinho pra cima, ó. Chegando na flor. Tá vendo que ela fica... Deixa eu achar um lugar certo pra ele ficar. Que tá bom, né? Vou já fazer algumas folhas no último plano. Ó o Rodrigo Fragoso aqui também. Ah, tá aí, chegou. Ele diz que sempre consegue se inscrever de primeira no sorteio, tá vendo? Tá aí. Ensina aí, pessoal. Ô, Rodrigo. Ensina aí. É só fechar e abrir de novo. Mas, às vezes, a internet, né? Que tá oscilando. Ou, às vezes, muitas pessoas acessando ao mesmo tempo. Marrom escuro. Eu vou fazer umas folhas. Já vou aproveitar e vou fazer algumas folhas distantes aqui, ó. No fundo. Então, pra ele ficar distante, eu preciso aproximar ele da cor que eu usei de base. Essas manchas. Então, o azul, o petróleo vai entrar. Vai entrar também o... Ai, meu Deus. Tá dando pane já. Fendi. Já? Ai, meu Deus. A Enilda assistindo a gente. Miami. Quem? A Enilda. A Enilda. E aí, Enilda? Vera Soares. Marta Reis, Zé Peru. E Marta. A Verinha. A Sogrinha. Ele não é o da Santos, não é a sua sogra? É, pelo nome é. Eu não vi, hein? Passou aqui? Tá, tá aí. Tá aí? A sogra, tá aí, Tiago? Olha a sogrinha. Olha aí, pessoal. Não vai mexer com o Tiago hoje, hein? Até parece, né, Tiago? Calma, hein? O Tiago também tá assistindo. Eita, família inteira. É que eu peço pra aumentar a... Ai, eu também. Tô chamando a família aqui. Será que a tia ouviu, Tiago Andiu? A tia... Tia aquilo? Ouviu. A minha mãe deve tá rindo ou chorando em casa. Deve tá chorando. Ó. Gente, não dá pra acreditar que isso vai se transformar nisso, né? Mas vai, viu? Isso aqui é só a base. A Alessandra Moura perguntando como fazer esse fundo no tecido. Dá pra fazer, mãe? No tecido fica um pouquinho diferente, né? Pode trabalhar com... Molhar um pouquinho o tecido com... Com pulverizador e aí fazer algumas manchas. Mas igual esse aqui, ele não fica não, tá? Mas também não precisa. Ó, gente. Aqui eu tô pegando azul petróleo. Eu misturei com um pouquinho de fende. E eu peguei um chorinho de marrom escuro. A sogra falou que tá de olho aqui. Tá de olho? Tá de olho. De olho em você, né? Tá ficando os dois ainda na live, hein? Fica tranquila, é que eu cuido aí. Se eu sair da linha, eu boto na linha. Ó, Amidori. Ele tava sentindo falta da menina da Amidori também. Ah, Amidori. Qual a parte da resistência de tulipas? O código dele tem 2371. 2371, pessoal. Isso. Amidori também tem bastante projeto bonito lá no... Na página dela, hein? Do Facebook. Muito bom, hein, Amidori? Tá trabalhando muito bem. Ó, o Rodrigo Fragoso falou que... Ele acha que eu pedi pra... Que a esposa minha, que é a Cleide, pediu pra minha sogra ficar de olho em mim na live. Foi, foi ela. Deve ser mesmo. Porque ela tá parando lá com o Bernardo, né? É. Não consegue ver a live, né? Bernardinha. Lívia Fiorelli. Oi, Lívia. Fabiano Oliveira. E, tudo bom, Fabiano? Palmeirinha. Palmeirinha. Renata Lourença, de Portugal. Oi. Tudo bom, Renata? Ó, quando falar da Palmeirinha, eu lembro de... Chope. Falar da Lívia, eu lembro da Luana. Falar do Fabiano Oliveira, eu lembro de pão. Pão doce, bolo. Ediê, aparecida. Cadê, perdi? Não, achei. Ai, a Suzete, tô assistindo. Oi, Suzete. Suzete é minha aluna. A Ediê, mais nem pinta com tanta leveza, eu espero aprender um pouquinho com ela. Gente, tá aqui, ó. É só praticar, hein? Esse extenso, ele tem registro. Eu vou... Só que ele tá manco, tá, gente? Só deu espaço aqui pra colocar um registro, uma bolinha aqui, ó. Mas vai ser o suficiente. A Bernadette perguntando se vai ter live no domingo. Vai, né? Vai. Às 15 horas, né? 15 horas. A gente podia mostrar o projeto, né? Sim, sim. É, tá lá no cavalete. Ok, tá legal. Ó, turma. Esse extenso, ele tem registro, tá? Tem duas camadas. Tá vendo que esse lado aqui, ó, a bolinha já ultrapassou a madeira. Então, o que que eu faço? Não tem problema. Eu vou usar só uma. E aí, no olhômetro aqui, eu vou ajeitando. Ó, encaixou. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é o projeto de domingo. Uau! Ó, pra quem... Algumas pessoas pediram, né? Tela. Então, aqui eu fiz pintura em tela. Pintura em tela. Só que eu usei tinta acrílica e tinta PVA, tá? Então, vocês vão aprender a trabalhar hortência e astromélia. E hortência de novo. Põe nessa tela aqui, pro pessoal olhar de pertinho, Rira. Olha só. Tá? Aqui, ele foi pintado inteiramente com estêncil. Ah, eu vou ensinar uma gotinha também, ó. Vocês gostam tanto de gotinha, né? Eu já deixei uma aqui no lugar estratégico. Ok? Então, esse é o projeto de domingo, tá? Pode colocar no despertador aí. E... Quinze horas. Quinze horas. Quinze horas, tá? Ó, a gente vai... As duas flores têm manchas vermelhas. Então, eu pego o vermelho e o tomate. Aí, nessa camada do registro, você vai olhar se ele tá bem encaixadinho. E aí, vai trabalhar com o vermelho. Eu preciso enxergar esse vermelho pra saber onde colocar luz e onde colocar sombra, tá? Nem precisa caprichar muito. Porque é só pra você visualizar mesmo. Nessa flor aqui de baixo, ela é branca, mas também vai ter manchas. O pessoal que tá querendo comprar os modelos da Opa utilizados nessa live, teve duas lojas virtuais que se anteciparam e fizeram um kit desses materiais, tá? O link tá na descrição de cada uma das lojas, tá bom? Uma de Bauru e outra de Sorocaba, aqui em São Paulo. Agora, eu não preciso mais desse registro, porque eu já tenho a marcação. E mesmo que eu precise voltar, eu sei onde posicionar novamente. Agora, nós vamos fazer essas sombras. Essas sombras, nós vamos fazer agora, pra depois acentuar a luz e voltar com o estêncil. Eu vou usar pincéis pequenos aqui. Zero, zero, zero. Ou o zero, zero. Maria de Fátima Pinto, tá perguntando se é menos difícil trabalhar com o estêncil 25 e acima. Acho que... Ah, não, gente. O grau de dificuldade não vai por aí, não, viu? É mais pelo modelo do estêncil mesmo. Rodrigo Fragoso perguntando de uma live pintando em tecido. A próxima não deixa de ser, né, Maimi? Não, não é. A próxima não é tecido. É tela, não é? Depois, é que... É. É como se fosse. É só você pensar que tá usando tinta pra tecido, mas o processo é o mesmo. E você teve essa... Na verdade, nós não tivemos essa ideia. Foi uma indicação de uma pessoa que assiste a gente, né, de passar a tinta de tecido também como sugestão, né? Mesmo projeto sendo na madeira. Isso. A pessoa reproduz no tecido, né? Isso mesmo. E... Pessoal que não pegou no início, aí, a Maimi passou as duas tintas, tá? A tinta pro projeto que ela tá usando hoje e a tinta pro tecido pra quem quiser fazer. Isso aí. Então, ó. Aqui, eu já consigo visualizar onde que é uma pétala, né? Aqui é uma, ó. Então, eu faço sombra atrás dela. Eu peguei amarelo, o mesmo amarelo que eu usei aqui no fundo. E acrescentei um pouco de marrom escuro. Ah, um legal, um comentário legal aqui. Gaia Bernal. Chance zero de ser sorteado é um pouquinho maior, né? E a oportunidade de aprender, um milhão. Então... Esse é o valor da live, né? Que a gente quer transmitir. Gente, a intenção da live, na verdade, é essa mesmo. É... Passar... É passar... É passar... É passar... É... É pra mostrar, Hiro? É que eu deixei passar... Alguém que perguntou sobre Dia dos Namorados, né? Perguntei se você dá algum projeto de Dia dos Namorados. Eu vou... Eu acho que é a Patrícia mesmo. É, passou mesmo. Gente, eu fiz um projeto pro Dia dos Namorados. Eu pensei... Pode mostrar, Hiro? Pode? Pode, pode. Pode sim. É... Então, vai ser depois... Depois de quarta-feira, que é dia 27. Ah, então. A gente também tem a questão da quarentena, né? Ó... Isso aqui é um projeto que eu fiz pro Dia dos Namorados. Tá vendo? É uma lata de leite. O Bernardo cedeu pra gente. Né? A gente fala bastante dele. Qualquer dia... É, o Bernardo... É, um dia a gente traz o Bernardo. Aqui, eu fiz a pintura sobre o tecido e depois o revestimento na lata. E eu vou ensinar a fazer essa tampa de cortiça, passo a passo. Tá? Ui! Pronto. Mostrei um pouquinho. Ó... Então, aqui eu já fiz uma sombrinha. É... Vocês vão pegar um marrom que seja mais avermelhado, tá? Nós temos o amarelinho aqui também, ó. Bem aqui nesse meinho, que é pra deixar a tulipa com mais altura nesse espaço. Tá vendo que cada sombrinha que eu coloco, parece que ela fica com mais volume. A Jussara Moreira fez um comentário que legal também. A peça pronta está tão linda, que parece o papel. A gente comentou isso, né, Dima? É, parece mesmo, né? Então, é porque quem ajudou a escolher as cores, a composição, fui eu, né, gente? Então, não tinha como ser diferente. Fica semelhante, na verdade. É. Agora, vamos fazer a sombra desse aqui. Eu vou usar o verde pistache e um pouquinho de marrom. Marrom escuro. Leodiane perguntando se pra pintar tela, dá pra pintar tela com tinta de tecido? Eu acho que dá, sim. Dá. Eu preciso tirar essa dúvida, na verdade, hein? Eu vou tirar essa dúvida, tá, Leodiane? Quando eu for ensinar esse projeto aí na tela, aí eu já vou ter a resposta pra você. Mas eu acredito que sim. A Midori tá pedindo uma dica pra quem não consegue enxergar onde tem que fazer sombra. Ah! Tem dica aí, Marmin? Deixa eu ver. Então, é que aqui, olha só, se você colocar o stencil, você percebe que aqui, ó, ela forma uma pétala, ó. Aqui, ó, tá vendo? Essa forma uma pétala, essa daqui forma outra, essa daqui ela vem e vem pra cá, ó. É que tá com tinta, né? E você resolve sempre a que tá mais nítida primeiro. Sempre. Sempre você vai resolver a que você enxergar primeiro. Aí depois você vai trabalhar as outras. Mas aqui, vai visualizando a pintura pronta. Ajuda bastante. Filomena Sobral, de Portugal, assistindo a gente. Dani Savioli, sempre com a gente aqui também. Oi, Dani. Oi, Sobral. Ó, Gil, você aqui tá atento. Ela perguntou se vai ensinar a Rúlia também ali no pote do Dia dos Namorados. Vou, vou sim. Vou ensinar a Rúlia. Ah, o projeto não, né? O projeto vai de brinde, tá, gente? Eu vou ensinar a Rúlia, a tampa de Rúlia. Aí, de quebra, vocês aprendem a fazer o... Ah, tá muito baba esse projeto aí. Eu acho que o que tem de novidade aí é a asa, né? Do coração. Ó, tá vendo que aqui eu já consegui separar? Ah, agora eu vou pro branco. Tá no máximo de zoom, Hiro? Eu já mencionei que a Gorette Poco também tem um kit. Ah, a Gorette também tem. Que bom. Ah, lá na... É, sim, é verdade. A Ana Paula já tá com dúvida no projeto do Dia dos Namorados. Já? Se a lá tem ferruja por dentro, se tem alguma dica pra não acontecer. Hum... Ah, eu acho que pode passar uma goma laca em color, né? Ó, o verniz, né? É, goma laca em color, verniz acrílico, verniz geral. Verniz geral fica muito forte o cheiro. Eu acho que a goma laca em color... É... Que mais? Verniz acrílico. Diz aí, gente. Vocês que estão acostumadas a fazer lata. Se você sabe o que pode passar por dentro pra não enferrujar. Não vale falar ferrox, né? Igual anjo. Passa pintoff. Ó, tá vendo como ele ficou bem mais gordinho? Ô, Hiro. É... Dá uma caixa pra eu pintar em cima da caixa pra ele ficar mais... A Rose Santos, Mami, tá pedindo pra gente tentar antecipar a lista de materiais pra eles também. Talvez na postagem, né, né, diretor? Na postagem da live, a gente colocar a lista de materiais. A gente já coloca ou não? É bom colocar, porque daí o pessoal já procura pra comprar antes, né? É isso. Boa dica, Rose. Obrigado. Então, aqui a gente vai acentuar a luz. Sempre na parte que a gente quer que fique mais saliente, tá? A claridade vai onde é saliente. Deixa eu mostrar a garrafa também? Mostra, vai. Vou dar um pouquinho, né? Vamos mostrar. Ele não se aguenta. Ele é mais... Sim, é. Iraque ansioso. A Lauren também, que tá sempre com a gente, ela achou que na tela era só tinta óleo. Sempre aprendendo. Ótimo saber. Ah, não. Não, imagina. Ó, o outro projeto que eu vou ensinar, depois é esse aqui. Tá, 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 tá. Uma garrafa térmica. Pode mostrar, então? Aqui, ó. Eu vou ensinar essa garrafa aqui pra vocês. O dia da garrafa vai ser depois do dia dos namorados, tá? Depois da peça do dia dos namorados, eu vou ensinar a fazer a garrafa. Só que eu não vou fazer nesse modelo de garrafa, tá, gente? Ó, aqui a gente não pinta, tá? Porque quando você afunda aqui, ó, você acaba mexendo muito, pode descascar. O que acontece? Era a única garrafa que eu tinha aqui. Ela já tava pintada, na verdade. Eu passei o prime, eu pintei novamente só pra fazer esse modelo pra vocês, tá? Mas eu vou fazer numa garrafa... Eu tô pensando em fazer numa garrafa bem detonada mesmo, pra vocês poderem ressuscitar aí o que tiver de ruim em casa. Então, se tiver alguma garrafa bem detonada, a gente recupera e dá uma vida nova pra ela, tá bom? Eu não vou pegar uma garrafa nova pra isso. Vou pegar uma garrafa detonada, tá bom? Então, vai ser diferente dessa daqui. Então, eu não recomendo pintar a parte de cima, tá? É porque essa daqui não teve jeito. Ela já tava, tava muito feia mesmo. Eu tive que fazer isso. Mas é pra lavar. A garrafa térmica a gente lava. Só não precisa lavar com muita força, mas pode lavar. Agora... Ana Maria Lopes, de Portugal, também assistindo a gente. Maria Lopes, de Portugal. Ana Maria, Ana Maria Lopes. Ana Maria? Diz que tá sempre nas lives também. Ah, obrigada, Ana Maria. Vamos colocar o branquinho agora na flor branca. Essa daqui, gente, é como se ela tivesse dobrada, virada pra fora, tá? Então, a gente pega branco. Você pega o branquinho, tira o excesso e trabalha como se fosse um lápis de cor. Pincel sequinho. E lápis de cor. Pode passar por cima do vermelho. Não tem problema, porque nós vamos retocar ele. Olha como já ficou bem gordinho. Vamos fazer aqui também. Tem bastante pessoas comentando da parte interna da lata, mas eu ia usar primer, primer no incolor. Primer no incolor. Aí. Obrigada, gente. A Cáris aqui com a gente, mandando boa noite. Boa noite. Eliana Fresarim. Show essa garrafa. O pessoal gostou bastante dos projetos futuros aí, Marmin. Que bom, gente. Eu procurei uma superfície diferente pra fazer esse projeto da Tulipa. Fui no mercado procurar alguma coisa diferente, um pote de macarrão, alguma coisa. Mas onde eu fui, não tinha. Pensou? Dá pra fazer, né? Num pote de macarrão, um pote de mantimentos. Estou ensinando na madeira, mas aí vocês podem passar pra superfície que vocês quiserem. Isso aqui fica muito bonito também numa toalha. É só trocar as cores. Trabalha da mesma forma. Se não quiser fazer esse fundo todo manchado, pode deixar ele liso mesmo. Não tem problema, tá? Bom, então eu já coloquei os brancos. Cristiana Moscari Tolo. Estou gostando do diretor, nos mostrando um monte de novidades. Deixando a gente doidinha com as peças lindas. É isso aí, Rê. Esse diretor é terrível. É pra deixar todo mundo com vontade mesmo. Essa aqui é a intenção, né, Rê? Olha o Daniel aqui. Falou que ele quer a garrafa pra água de chimarrão dele. Acho que tem que ser uma garrafa maior, hein, Daniel? Eu vou colocar aqui um pouquinho de marrom escuro. Ficou um verde. A Marcha Vulpio acha o máximo reciclar teste. O pessoal gosta bastante de reciclagem, né? É, então é legal, né, gente? Tirar um pouquinho do lixo do mundo, né? Uma boa. A Rosiane Rocha tá perguntando se ela assiste na página da Mayumi ou da Opa. A gente tá lendo os comentários no da Opa, né? Então, mas tanto faz. Pode assistir nas duas, né, Mayumi? Não tem problema. É, pode assistir nas duas. E depois vai pro canal do YouTube da Opa, tá? Isso. O vídeo, a live vai pra... Pro Facebook da Opa. Pra vocês poderem assistir por lá. Volta aqui pro... Não, não volta não. Deixa eu pegar outro pincel. Então, vamos pegar agora, ó, médium. Médium acrílico é isso aqui. Eu coloco o médium dentro de um potinho com uma esponjinha. Então, eu coloco o médium... Ele nunca vai secar. Você coloca aqui, porque você encosta o pincelzinho no médium e ele vai hidratar a cerda e vai retardar a secagem da tinta que você vai pegar, tá? Então, a gente faz isso, ó. Por que que eu coloco na esponja? Se eu jogar, encostar o pincel já diretamente no líquido mesmo, o pincel absorve todo o produto. E aí, depois a gente tem que tirar o excesso pra trabalhar e acaba jogando fora muito líquido. Muito produto. Então, o ideal aqui, ó, hidrata ele, tira o excesso. Sempre você vai tirar o excesso de médium do pincel, porque senão vai dar a impressão de que ele tá aguado, tá, gente? Pode manchar o trabalho. Deixa eu pegar um paninho mais seco aqui. Ó, aqui também eu já passei, tá preparado. A gente vai dar mais profundidade pra sombra dessa tulipa. A Wanda Círio disse que fez um pote com papel. Ficou legal. Posta nas redes sociais sua, Wanda, e marca com a hashtag FizComOpa. É, assim a gente consegue visualizar também. Ó, a hashtag tá na tela, pessoal. FizComOpa. Postem nas suas redes sociais, que fica mais fácil pra gente visualizar. E uma vez por semana a gente seleciona um projetinho pra aparecer nas nossas redes sociais, tá bom? Então, aqui a gente marca a profundidade. Eu coloco marrom escuro aqui, coloco com liner, e depois com pituá, eu vou esfumar pra conseguir um efeito de degradê. Ah, falando em projetos, né? Tem um vídeo novo da Tânia Islas. Gente, dá uma olhada lá no canal. Ficou legal. No canal do YouTube da Tânia. Ela usou o papel. Ficou muito bonito. Ali dá pra tirar bastante dúvidas também do uso do papel, né? Dá. No sabonete, é bem legal. Dá pra tirar muita dúvida de um monte de coisa, na verdade, né? Porque tem técnica, muita técnica. A Laila, que sempre acompanha a gente. A Fátima Vieira, lá do Rio de Janeiro, que sempre tá no nosso stand, lá da Rio Arts. Tá assistindo a gente também. Ah, que legal. Que bom. Vilma, perguntando da próxima live, é às 15 horas, Vilma, no domingo, tá? Gente, ó, eu coloco a tinta com liner, e depois com o pincel pituá, eu esfumo, pode esfumar, pode bater um pouquinho, tá? Aí você vai conseguir mais forma pra ele. Vou fazer a mesma coisa na flor branca também. Só que na flor branca, eu vou usar uma mistura de verde-oliva e um pouquinho de marrom escuro. Pra ele não ficar muito forte. A Dani Savioli disse que amou suas pulseiras. Mas você tá com pulseira? Nossa, nem percebi. Eu tô com pulseira. É da 25 de março. Saudade da 25. Quando tava aberto, eu não ia. Agora que tá fechado, eu quero ir. Ó, então, coloca um pouquinho e dá uma esfumadinha. Fé Lino Nunes, gratidão pela generosidade de compartilhar tantas lives maravilhosas. Ah, imagina, gente. É um prazer, é gostoso. E pra gente também tá sendo aprendizado, viu? A Sandra Teodoro, ela citou de novo a combinação de cores, mas a gente vai fazer, né? Tá em pauta aí. Ah, vamos. O pessoal tá pedindo bastante mistura de cores, né, turma? Isso. Eu quero fazer uma aula que seja prática. Que seja bem prática, papum. Que é pra resolver o problema. Essa a gente pode fazer no Insta, né? Pode fazer no Insta? Pode fazer no meu canal também no YouTube, não pode? Que aí fica Mayumi Takusha. Ai, eu te pressionei já. Já era. Eu quero não se inscrever no nosso canal. Isso. Aproveitando o tema aqui, pessoal. Então, não esqueçam de seguir a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no YouTube, tá bom? Opa, Criando Arte. Não esqueçam, tá bom? Acompanha a gente lá, porque vão ter lives por lá também. É. No Instagram, lives mais rápidas, né, Mayumi? Lives mais... Demonstrações. Demonstrações. Segue a gente lá, tá bom? Tão enxergando a tulipa agora? A Cara está perguntando se daria certo fazer as sombras com caneta de nanquim ou a posca. Com a posca. Só que aí depois você tem que invernizar. Dá, viu? Dá sim. Só que aí você vai envernizar com spray, tá? Se for a posca à base de água, você não vai conseguir passar o verniz com pincel. Mas pode sim. Legal. Luciana Menezes, desculpa a minha ignorância, mas o que é o médium? Médium. Imagina. Olha, é isso aqui, ó. Médium acrílico. Então, eu coloco ele dentro do vidro com uma esponjinha. E aí, quando eu quero trabalhar esse esfumadinho, que é mais enjoado, que eu preciso esfumar com mais delicadeza, aí eu hidrato o pincel no médium, tá? Eu encosto o pincel ali na esponjinha, aí ele vai pegar o suficiente pra hidratar a cerda, não vai pegar aquele montão. Ó, tá vendo aqui como deu uma enrolada na pétala, gente? É isso que é legal, tá? Agora, vamos colocar o extenso novamente na camada número 2 e a gente vai reforçar as manchas vermelhas das pontas das flores. Eu vou trabalhar uma flor por vez, porque eu quero aproveitar que ela está úmida. Então, ó, dá uma chuchadinha aqui, ó, no médium. Tira o excesso. Pega o vermelho. Tomate. A Nádia Belarmina está perguntando que a garrafa dela é térmica de alumínio. Dá pra pintar também? Dá, dá sim. Ó, eu usei o médio e o vermelho, certo? Por que eu fiz isso? Eu quero aproveitar que a tinta está úmida do médium. Eu vou pegar o mesmo pincelzinho, ó, o 000, dá uma hidratada, seca. Pega uma fita crepe, que ele vai ficar menor. Na verdade, eu quero dar uma achatada nele, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, que ele está meio achatadinho. Aí, está vendo que aqui, ó, tem um pouquinho de... Tem um pouquinho de médium ainda, ele retarda a secagem. Aí, eu consigo fazer isso, ó. Pensa num trem bom, gente, ó. Olha que legal esse efeito. Você consegue dar um efeito de pincelada. Como se você tivesse feito isso aqui à mão livre. Calma, e mais dúvida de mistura de cores. A Lidiane está perguntando qual mistura faz o verde-oliva. Verde esmeralda, um pouquinho de vermelho. Se ele estiver muito escuro, você pode colocar um pouquinho de branco. E um pouquinho de amarelo também. Tem que ir fazendo e ir analisando a mistura, tá? Porque quando a gente fala mistura tal cor, tal cor. Às vezes, você pode colocar muita cor, muita quantidade da segunda. Aí, tem que equilibrar com uma outra. Então, por isso, tem que analisar, tá bom? Karina Herrmann, já sou veterana nas lives. Luciane Tomás, super fã, já seguindo. Regina Oliveira, já seguem todos. Pessoal, tudo acompanhando a gente. Olha isso. Esse é o poder do médium. Médium e pituar, né? Dá uma achatadinha nele, que ele fica bonzinho. Aí, eu quero escurecer um pouquinho mais aqui as pontinhas. Médium. Tiro o excesso. Aí, eu posso misturar o vermelho, o mesmo vermelho, tomate. E eu pego um pouquinho de marrom escuro. Ele vai ficar bem mais forte, né? A Cíntia Paula está perguntando se dá para usar vidro líquido por cima do trabalho finalizado. Dá, dá sim. Pode usar vidro líquido, sim. Só que aí, você tem que aguardar secar bem, tá? Porque tem o médium acrílico aqui. O médium acrílico, ele retarda a secagem da tinta. Então, você deixa ele secar bem, para depois passar um vidro líquido, tá bom? Ó, a Fátima lá. A Fátima vira elogiando a gente, Maíma. Fátima do Rio. Tá em todas lá, né? Sempre visitando a gente no nosso stand do Rio de Janeiro. Olha como ficou, gente, ó. Tá vendo? Eu escureci só um pouquinho nas pontinhas. Vamos fazer agora essa daqui de baixo. É, mesma coisa, tá? Então, ó. Perdeu a explicação da primeira amarela. Agora, vamos para a branca. A gente usa o médium para retardar a secagem da tinta, certo? Porque eu quero esticar essas linhas, para elas ficarem mais delicadas e regulares. Então, ó. Hidrata o pincel no médium. Tudo bem, hidratou, mas precisa tirar o excesso. Olha, você vai ver aqui, ó. Quanto que sai aqui de médium, tá vendo? Esse excesso não pode ficar no pincel. Senão, quando você bater ali no extenso, ele vai manchar, vai dar o efeito da água. Ele vai começar a abrir. Então, tira um pouco do excesso. Aí, vai para o vermelho. A Leila Sônia está perguntando se pode usar, no lugar do médium, um gel para matizar. Nesse caso aqui, Sônia, é melhor o médium, tá? O gel para matizar, ele é bom, mas ele vai secar rápido. O médium aqui, ele segura mais a tinta úmida, porque aí dá tempo de você esticar com o pituar pequeno. E aqui eu estou só batendo mesmo, porque o médium, ele deixa a tinta mais líquida. Então, se eu girar o pincel, é capaz de manchar. Ah, mas tudo bem. Se manchar, você vai pegar o pituar e vai dar uma esticadinha na tinta. Olha como ele ficou vivão. Pincel pituar. A Márcia Vicente está perguntando quando que vai ser a live com o pano de copa. A gente fez uma live lá, não fez? A gente fez, mas nós vamos fazer de novo. Sabe qual que vai ser o pano de copa? O projeto... Como chama, papoula. E qual foi que a gente fez também? Que ela já pode acompanhar lá também, antes desse. Ah, tem a melancia. A melancia, tá legal, é verdade. Tem o do pêssego. Ó, Márcia, entra no nosso Facebook, vai um pouquinho para as datas mais antigas, que tem a live já no tecido também. E acompanha a gente nas próximas aí, que vai ter também. Vocês estão vendo aqui direitinho, olha? Pessoal, cadê os coraçõezinhos? Ah, mais do que coração é compartilhar, hein? Também, é verdade. E também dá o like. A não ser que não esteja gostando, né? Raquel Ambrosini, que lindo. Silvani, super lindo. Simônia Garcia, adora assistir suas lives. E Denilson, Tiziane, muito lindo. Gente, olha que delícia isso, ó. Quando a gente pensou que ia dar para fazer isso com tinta à base de água, né? Eu só conseguia fazer isso com tinta a óleo. Mas com tinta à base de água? O Rodrigo Fragoso está perguntando se a fita crepe é um facilitador para fazer alguns detalhes. Ah, no pincel? É, isso, isso. Ah, que a gente está modelando o pincel. Eu estou deixando ele achatadinho. É como se ele fosse o meu esfumador. A Karina Herman perguntando se tira o excesso do médium. Ah, sim. Tira, sim. Tira o excesso, porque senão fica como se fosse marca de água. Ai, olha isso. Que da hora. A Fátima Cecília tem algum produto para usar no lugar do médium no tecido? No tecido não precisa, não. Sabe por quê? Demora mais para secar. A gente usa na madeira, porque a secagem é muito rápida. No tecido, você coloca um pouco mais de tinta, ele segura bem. Eu quero que você sinta até o cheiro da placa, né? Fica encostando na tela. Mas é para vocês enxergarem bem o resultado. Ó, eu vou colocar um pouquinho de escuro aqui nas bordinhas, tá? Então, posiciona novamente. A Gaia Eves que falou, quem não perturba vocês na Rio Artes Manuais? Ela também, né? Ai, pessoal, vocês são muito queridos. Eu vou usar esse marronzinho vermelho com vermelho tomate e um pouquinho de marrom escuro só nas extremidades. Aí, como é que eu vou saber onde colocar, né? Assiste a live com calma. Quando for pintar novamente, quando for pintar a tulipa, assiste a live para tirar dúvida. Faz passo a passo, tá bom? A Luciana Menezes, ela diz que tem muitas dúvidas sobre pincéis. Como saber qual usar? Você está usando tamanhos diferentes, certo? Pode deixar os tamanhos? Na lista, tá. Tá na lista, né? Tá na lista, né? Tá na lista, né? Porque se você tem um espaço pequeno para trabalhar, você vai com um pincel menor. Se você tem um espaço grande, vai com um pincel maior para você preencher mais rápido. Olha, aqui na folha também temos camadas. Então, aqui eu vou colocar um verde mais claro para a folha dobrar. A Káris Garcia, ela está cobrando a gente do grupo do Facebook que a gente comentou, do WhatsApp, né? Vamos fazer sim. Vamos fazer, vamos fazer sim. Ainda não fizemos, vamos fazer. Encaixou aqui, ó, na camada 2. Vai, mistura verde esmeralda, um pouquinho de branco, um pouquinho de oliva. Aí você vai ter uma folha dobrada. Ela está aqui de novo, certo? Renata Estrozzi, da loja Articia, de Catanduva, está acompanhando a gente também. Legal, gente. Esse espaço aqui é de vocês, hein? Logistas, podem fazer a divulgação da sua loja aqui. Se tiver o produto da Opa, divulga aí. Olha, aqui eu tenho, estou montando o kit, mando pelo correio. Esse espaço é de vocês. É a feirinha. A Bárbara Falcão está perguntando se o pincel é sem tinta, só com médium. Acho que eu estou um pouco atrasada no comentário. O Bárbara... Acho que é a parte que você usa o médium, né? A parte que eu estiquei aqui, que eu puxei, é só o médium, tá? Não tem tinta, não. Uau, hein? A Midori perguntando se essa pincelada pode ser feita com pincel lixado. O pincel lixado é um pouquinho duro, Midori. Poder... Você pode tentar, sim, tá? Do que ser o pincel lixado, é melhor pegar o 456, que é o chato, que ele é mais gordinho. A Lu Vieira, do Rio, acompanhando a gente, a nossa professora. Aê, tudo bem, Lu? Porque a mãe dela está mandando abraços para a família Opa. Ai, que bom. Saudades, saudades. A gente vai lá comer pastel assado. Vamos lá, comer o pastelzinho dela. Ai, como é gostoso, hein? Dona Odete, né? Dona Odete. Dona Odete é a mãe de todo mundo lá na feira. Todo mundo tem um carinho enorme por ela. Vamos lá. A Karina Herman, acho que está firmando também, que dá para usar o pincel chanfrado para dar esse efeito do sombreado, né? Pode, pode sim, pode. Gente, vocês vão fazer, vão tentar com o que vocês têm em casa, tá bom? Todo mundo tem, sempre tem pincel novo e tem pincel velho, né? Às vezes, experimenta pegar aquele pincel que já está abrindo, vai que ele vai conseguir esfumar direitinho também. É que o meu jeito de esfumar é diferente, né? Eu não uso o sintético. Eu gosto muito do de cerdas, pincel de cerdas. Então, aqui, eu vou fazer agora os arabescos do fundo. É isso aqui, ó. Tá? Esses arabescos. Então, vocês viram que não tem a mesma cor em todos. É um azul, não é? Então... Acho que já fizeram essa pergunta. A Estela está perguntando se o médium dá para usar nas telas também. Acho que fizeram. Na tela pode. Se for com tinta acrílica, pode. Ó, azul. Azul puro é muito escuro, então acrescenta um pouquinho de branco. Tá muito vivo, então acrescenta um pouco de uma cor para quebrar ele. Então, pode ser marrom ou pode ser o fendim. A Bianca está aparecendo aqui os perturbadores da Rio Arts. Então... A Bianca também. Que bom. Gente, esses perturbadores. A Maria Lúcia está perguntando se já tem data para Rio Arts. Não tem, não tem ainda. Depende muito de como vai ser o futuro dessa pandemia, né? Ficou mais claro. Deixa eu deixar ele mais escuro. Eu peguei um pouquinho mais de azul. Marrom escuro. Um pouquinho do verde oliva. A Elisabeth Maria disse que eu só leio de pessoas conhecidas. Eu estou lendo dela, tá? Ela disse que, na outra mensagem seguinte, ela disse que ia insistir. Uma hora eu ia ver. Aí eu vi. Então, mas agora você já é conhecida também. Agora já é também. Eu lembro, né, mãe? Uma das pessoas que me deram broncas nas lives anteriores. A Fátima é uma do Rio. Então, gente. Dá pó da bronca aí que ele lembra. Aí faz eu não esquecer mais. É que às vezes passa rápido, pessoal. Daí a gente não vê mesmo as mensagens. Vamos fazer o beija-flor? Ah, esse extenso aqui é arabesco folhas, tá? Esse que eu usei. Arabesco folhas. E agora é o beija-flor. Ele tem duas camadas também. Nós vamos... Sempre que vocês se depararem com um extenso que vocês acham difícil, o segredo é bate as duas camadas com uma cor suave para você enxergar onde você vai clarear, onde vai escurecer. Isso está muito mais fácil, tá, gente? Então, ó, eu peguei um pincel zero. Ele já está hidratado. E já vou colocar aqui a fita crepe nos registros. Dois pedacinhos, ó, embaixo das bolinhas. Tá parecendo um monte de bronca pra mim, viu, mãe? Bixão, Thiago, agora aguenta. Zuleika Catapan, nunca leio as mensagens dela. É, isso aí, Zuleika. Manda bronca, mesmo. Eu vou pegar aqui um azul. Tem defensora também, ó. Tem? Que injustiça, ele leu a minha. Obrigada, kkk. Maria Lúcia Lodi. Aqui eu estou, ó, azul. Azul inverno e peguei um pouquinho de marrom escuro. Tira bem o excesso. Aí a gente vai aplicar, mas não vai colocar força, tá, gente? Porque ele não é um pássaro escuro, né? Tem áreas claras. Registro. Marquei os dois registros. Tá vendo como tá bem fraquinho? Se você carregar aqui de tinta, você vai ter problema pra pôr o amarelo. Segundo registro, ó. Segunda camada, registro com registro. A Gilce falou que se não falar, não ganha o pão de queijo, hein? Ela tem pão de queijo lá, hein? Ai, gente. Eu fico aguado depois que vocês ficam falando aí de pão de queijo. Ó, o pessoal que ganhou sorteio, tá vendo como eu lembro do pessoal? Tá reclamando que eu não leio as mensagens. Ganhou sorteio? Já é sortudo, já? Ó, é a Márcia Silva. O Thiago tem memória boa, viu, gente? Eu tenho memória de peixe. Eu preciso olhar a pessoa, conversar. A pessoa tem que repetir o nome. Pra eu usar todos os meus sentidos pra gravar. Agora, ó. Já tenho o... Peixe-a-flor montado. Eu vou trabalhar agora com o pincel menor. Vou colocar nessa camada um novamente. Então, eu já sei onde vai ter amarelo. Então, ó. Vocês vão olhar depois no vídeo. Passo a passo pra poder fazer novamente, tá? Pra poder fazer, quer dizer. A Lucineia Nunes tá perguntando se na pintura com estêncil é normal ficar com degrau. Acho que é na emenda do estêncil, né? Não, fica com degrau, eu sei onde fica. Na borda, né? É porque usa muita tinta. Diminui a quantidade de tinta, tá? Ó, eu coloquei amarelo. Tiro o estêncil um pouquinho. Faz um degradê. Vou usar o azul agora, tá, gente? Ó, o amarelo já foi. Vou pegar esse azul inverno. Vou colocar um pouquinho de branco nele. Neucia Akemi, você nunca lê minhas mensagens, tá lido? A Anilda falou que se eu piscar, passa dez comentários. É mais ou menos isso mesmo. É, é rápido. Eu não dou conta, não. De ler comentário, gente. Quero um pincel menor. Quero zero, zero, zero. Márcia Lupe disse que te ama de paixão. Obrigada, Márcia. Ó, peguei um pincel zero, 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 tá? Vamos apertar ele pra transformar ele num chato, num achatado. Mais uma defensora aqui, ó. Tiago lê sim. Eu não sou conhecida e ele leu. Tá dando briga aqui. É que aí, gente, tem que bater com o tempo, né, de estar olhando a mensagem, de não estar conversando, né, falando de outra coisa, né, Tiago? E a gente estava conversando essa semana também, aparece algumas mensagens em um dispositivo, um celular, e no outro aparece outras. É louco, né? E passa algumas coisas mesmo. Mas o remédio pra isso é insistir mesmo, pessoal. Se tem dúvida, pergunta de novo que eu vejo aqui. Vocês viram que eu estou trabalhando como se o pincel fosse um lápis de cor, né? Mas o Leica Catapano está perguntando se pode usar outros arabescos. Pode, né, mãe? Pode. Pode usar sim. Na barriguinha, ó. Pra cá já é um verde. A Nara Silva, ela está dando uma bronca, meio bronca. Ela falou que eu li, mas eu li a metade da mensagem dela na anterior. E ela disse que já dá pra fazer peça de Natal que estão adiantando todos os feriados. Verdade. Logo já é o Natal mesmo que está aí. Essa mistura aqui que eu estou usando é o verde esmeralda com azul inverno, tá? Gente, é tão gostoso pintar desse jeito. Como se tivesse com um lápis de cor, olha. Você vai... Você coloca um pouquinho de tinta e vai espalhando assim como se fosse um lápis mesmo. Ele fica com degradê. A Lea Dias está perguntando a marca do médium. Gato Preto. Gato Preto. A Carla Nunes perguntando qual o código do Beija-Flor. Está fácil aí também? Consegue ver? Está não. Não? Espera aí que eu já vi. Eu acho que eu não trouxe o catálogo pra cá dessa vez. Mas está fácil aqui. Eu também olho aqui. 2165. A referência do Beija-Flor é 2165, tá, Carla? Gente, vocês viram que não tem uma linha que separa as cores no Beija-Flor, tá? Ele vai do azul, vai pro verde, depois passa pelo branco, esfuma com o amarelo. Agora eu vou pegar um pouquinho de marrom escuro e eu vou esfumar essa parte aqui, porque eu sei que é sombra, então eu já venho e já esfumo. Ó, só pra não avançar o espaço do rabicó dele. A Mara Pereira perguntando se nas misturas distintas você usa marcas diferentes. Sim, sim. Esse meu Beija-Flor vai ficar mais claro do que o original ali que vocês viram. Deixa eu mostrar. Ó, tá vendo? Eu vou colocar agora a sombra, tá? Pra pôr a sombra eu vou usar o médium. Então dá uma hidratada no pincel, tira o excesso, ó, não lavei o pincel, só hidratei. Pega o marrom escuro, tira o excesso, coloca o estêncil pra não pintar fora do lugar, né? Ameidori perguntando se dá pra usar tinta florescente pra fazer o Beija-Flor. Pode, pode sim. Me mostra depois, tá? Quero ver. A Elis, ela tá com uma dúvida aqui. Eu vou ler direitinho aqui pra ver se você capta também, tá? Tá. Então, lá vai minha dúvida de novo, porque a Mayumi disse que não vai usar decopagem e poderia colocar PVA direto. Se for fazer decopagem, tem que fazer o quê? Ah, se for fazer decopagem, é bom usar uma tinta acrílica por baixo, tá? Quando é só pintura com extenso, você pode colocar PVA por baixo, não tem problema. Agora, na decopagem, o que acontece? Você tem uma etapa do trabalho que você precisa tirar o excesso de papel em volta. A gente chama de esfoliar o papel. Aí você tem que molhar o papel e esfregar uma esponja. Se for uma tinta PVA, ela pode sair junto com a esponja. Por isso que eu não recomendo usar PVA quando vai trabalhar com a decopagem. Por isso, tá bom? Sandra Lídia Oliveira, qual marca de tinta você está usando? Estou usando essas aqui, ó. Gato Preto, Glitter e Corfix, tá bom? A lista de material tá na descrição da live, tá, pessoal? Tá lá, direitinho. Pessoal, mas aqui, olha só, olhando pra paleta, né, no comecinho da live eu mostrei pra vocês as cores. Se você tiver dificuldade pra achar o que eu especifiquei, procura na sua caixa de materiais um vermelho forte, um verde mais forte também, veio um marrom escuro, branco, um cinza concreto, cimento, tá, um amarelo vibrante. Então, são cores bem puras aqui. Tá bem fácil de achar essas cores na paleta. A Cintia Paula tá fazendo uma pergunta sobre o sorteio, se quem ganhar vai ter que ligar. Sim, Cintia vai ter que ligar, tá, pra comprovar que tá assistindo a live com a gente, tá acompanhando até o fim, tá? Depois a gente vai passar o telefone, o sorteado liga pra gente nesse telefone pra comprovar que tá assistindo até o fim, tá acompanhando a gente até o fim, tá? Agora, agora eu tô usando o marrom escuro, pode até misturar com um pouquinho de verde esmeralda na segunda camada. Aqui eu não vou aplicar, porque eu quero ele, o topinho da cabeça dele, eu quero mais escuro. Tá bem mais escuro mesmo, né, o original. Mas eu vou deixar ele claro mesmo, tá? Não vou deixar ele escurão, não. Acho que tá bonito, assim. A Débora Marquinhos tá perguntando... Isso não é só na transferência? Eu não... O que será que ela tá falando da... Na transferência? Transferência de... Ela tá perguntando ainda da tinta acrílica ou a PVA, né, que dá para o baixo. Na transferência de imagem, você também tem que usar uma cor. Se for na madeira, precisa ter uma tinta que resista. Porque você vai esfregar uma esponja com água. A Sandra Ligia, ela disse que tá sem crédito, já você foi o meu prêmio. Não, pode mandar mensagem pro WhatsApp ou pode ligar pelo WhatsApp também, tá? Também dá, dá pra ligar. Vamos colocar aqui. Ah, e tem um violeta aqui, né? Professora André Henrique assistindo a gente. É, André, tudo bom? Pessoal elogiando seu beija-flor, mas tá lindo. Eu vou fazer um roxinho aqui. Eu vou misturar o azul inverno com um pouquinho de vermelho tomate, ó. Ficou um roxo. Vou colocar nessa camada um. Vou dar uma esfumadinha com esse violeta aqui, que vai ficar simpático. Veja-flor, ele tem várias cores, né, gente? Pegar um branquinho com o mesmo pincel, vou tirar o excesso. Quanto tempo já, Riro? Um em 21, uma hora em 21. Tá acabando. Tirar esses pontinhos. Aqui eu vou usar um extenso, o Poema Felicidade. Esse aqui é do Tempo do Onça, hein? É o primeiro extenso de poema, assim, que nós fizemos, né? Pessoal, não esquece de compartilhar, tá bom? Tá no finalzinho, mas compartilha, porque o seu amigo pode ver depois, gravado. Vai estar disponível no Facebook, tá bom? E deixa coraçãozinho pra gente. A carência. Eu vou usar aqui branco, e eu vou temperar o branco com amarelo. Acho que se eu usar só o branco aqui, é capaz que ele não apareça. Ó, tá vendo? Não precisa da leitura. Então, a gente não vai bater ele inteiro, tá? Esse texto, ele tá no fundo, atrás das flores e do beija-flor. A Nazira falou que fez três perguntas e eu não li. Faz de novo, Nazira, passou. Tiago, você é fogo, hein, Tiago? Vou trocar, você fica lá. Eu vou pintar, vou pintar. Na próxima eu pinto, mas vai ler. Não, acho que eu também não sirvo, não. Troca com o Hiro. Hiro, lê. Augusto Aguirre, assistindo a gente, mano. Ah, Augusto? Ah é, Augusto, é tudo bom? Vou fazer o olhinho do beija-flor. Eu reforcei ele. Agora eu vou com um pontinho branco. A Camila Gregório foi esperta aqui. Tiago, Sager e Coração se mandaram um oi pra Cidade de Santos. Oi, Cidade de Santos! Pronto. E acabou. Deixa eu mostrar aqui como que ele fica no... Deixa eu assinar também. Pra assinar, gente, tinta diluída. Sandra Lídia perguntando o número de WhatsApp. Já, já a gente passa, tá bom? Antes do sorteio a gente coloca na telinha aqui. Liner 422000. A gente vai pegar um marrom escuro, diluir com um pouquinho de água. Trabalha com a pontinha do pincel, não pode afundar o pincel, tá? Só com a pontinha, faz uma oração antes, você prende a respiração e vai. Faz de conta que é uma caneta. A Rosângela, eu disse que eu não li as mensagens dela, mas ela vai mandar corações. Rodrigo Fragoso, três perguntas não lidas, dá direito a pedir música no Fantástico. Esse cara deve ser uma figura, né? Esse Rodrigo deve ser uma figura. Deve ser, deve ser. Deve ser terrível. Imagina uma sala de aula com ele. A Maria Baixico falou, você tá perguntando se eu pinto também, Maia, meu pinto? Pinta não. Só sabe vender. Não, bem que sabe, mas vende melhor que pinta, isso é bom. Ó, aqui. Essa bandeja, a única coisa que eu fiz foi pintar com o Off-White. Então, pode passar uma goma laca, se quiser, pra uma seladora, uma goma laca primeiro. E aí, depois vai com o Fendi, Fendi não, Off-White, tá bom? Aplica com o pincel, umas duas, três camadas. E depois, enverniza com um verniz. Esse aqui, eu envernizei com um verniz para concreto aparente, tá? Você pode usar o verniz que você quiser. Ele tem um vidro também. Eu só não coloquei o vidro pra não atrapalhar aqui na gravação, tá? Gente, mas ficou bem parecido, ó. Ó. Muito bom.